Música Eu quero aproveitar e dividir com você mais um pedacinho, mais uma porção da palavra de Deus. E a gente tem conversado sobre Hebreus, sobre o livro de Hebreus e a gente tem falado sobre a pessoa de Jesus, o que ele conquistou na cruz, o sacrifício que ele fez, o que ele pagou, o que ele conquistou para nós. A gente tem falado sobre isso. Mas eu quero ler um outro pedacinho de Hebreus que diz assim. Falar da pessoa de Jesus, do caráter dele, do que ele veio revelar, que é o caráter de Deus. Os mistérios de Deus são revelados através da pessoa de Jesus. Isso é o que me dá prazer de falar. Falar do sacrifício, falar do que ele conquistou, do que ele pagou, do que ele consumou. E nos dando livre acesso ao Pai. Mas isso, presente de Deus pra nós, que nos é gratuito, que nos é dado mediante a fé. Nós começamos de uma outra oportunidade, que não há nada do que a gente possa fazer pra Deus nos amar mais, ou pra que ele nos ame menos. A gente não pode fazer nada pra que a gente tenha mais acesso, ou menos acesso a ele. É mediante a fé. Todos pecaram, todos carecem da glória de Deus, da graça de Deus. E todos são religados a Deus, são reconduzidos a Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Na pessoa, no sacrifício, na ressurreição, que é o selo. O selo do nosso resgate. Esse texto vem falando do nosso compromisso. Ora, eu não tenho mérito. Eu não tenho predicativos. Recebi tamanho e favor. Como é que eu vou responder a esse presente que eu ganhei? Não por obrigação. Não por cobrança. Mas por prazer. Se a gente decide viver junto, quem é casado, qual que é a relação, relação pai-filho, relação de irmãos. Se a gente decide viver junto, há uma correlação. E aqui ele está falando que a gente tem uma nuvem de testemunhas. E eu nem quero entrar nesse aspecto. Mas ele fala que a gente deve andar se livrando de todo o peso, do pecado que nos acedia o tempo todo. O sacrifício foi feito. Mas nem por isso a gente deixa de ser tentado. Então a gente tem que tomar uma posição de dizer, eu não quero. Eu não quero mais cair nisso. Eu não vou mais cometer mais o mesmo erro. Isso é uma decisão nossa. Assim como foi uma decisão nossa, crê. Então o que a gente faz a partir de agora, é confirmar a nossa decisão de ter reconhecido Jesus e o sacrifício da luz. A gente tem uma postura nova de vida que confirma isso. As minhas decisões no dia a dia vão confirmar a minha fé. Não é uma coisa, porque hoje em dia se vive o que eu li em algum autor chamando de a fé barata. Você está salvo, uma vez salvo, salvo para sempre. Deus perdoa, eu posso fazer o que eu quiser. Deus perdoa mesmo. A graça é maravilhosa. Não tem nada, não tem pecado, não tem ação, sentimento, intenção que Deus não possa perdoar. Um coração contrito, um coração arrependido, Deus não resiste. Mas acontece que eu passo a ter uma nova vida. E essa nova vida me dá uma postura de vida que confirma a minha fé. As minhas decisões confirmam a minha fé. E ele está dizendo aqui, olha, fica atento e corre com perseverança a carreira que está proposta. Qual é a carreira que está proposta? A nova vida, a nova vida de intimidade com Deus. Nós falamos, em uma outra oportunidade, que a incredulidade impede essa comunhão com Deus. E a minha fé confirma isso. E as minhas decisões de vida vão confirmar. E ele está falando, olha, considerai atentamente aquele, Jesus, que suportou o tamanho e oposição dos pecadores. A gente quando toma essa decisão, a gente vai ter uma oposição. As pessoas se levantam, as pessoas reclamam. Não, mas não é bem assim. Uma vez só, não faz mal. Poxa, não exagera. Pega leve. É, mas não é. Não é isso não. Se aqui diz é, é. Se diz não é, não é. E se eu creio, e se eu sou grata pelo que eu recebi, eu vou tomar uma postura de vida que confirma a minha decisão. Não tem negociada, não tem jeitinho, não tem... Não, Deus é bom. Deus é bom, sim, mas Ele é justo. Deus é justo. Então, Ele diz aqui, para a gente correr a carreira que está proposta, nos desembaraçando, largando o pecado que nos assedia. O pecado vem, as tentações vêm, mas a gente vai se desembaraçando, vai fugindo, vai dizendo que não quer. E o Espírito de Deus, que agora habita em nós, habita em quem crê, é que vai nos capacitando, é essa nova postura. Humanamente, sempre possível. Quando as tentações, quando as coisas vêm, a gente resiste uma, duas vezes, mas cai. A gente caía. Lembra? Olha para trás. Agora, o Espírito Santo que habita em mim, que habita em você, Ele te sustenta. Se você tiver com propósito, Ele fala aqui, se você tiver perseverante em correr a carreira que está proposta. E Ele dá uma dica para isso. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Porque se a gente olhar para as outras pessoas, a gente tem que viver em comunhão, a palavra diz. Nós temos que viver com os irmãos, temos que viver em comunhão. Mas o nosso referencial é Cristo. O nosso exemplo, o nosso alvo é Ele. Porque Ele não tropeçou. Ele não caiu. Ele não tropeça. Ele não cai. Eu posso fraquejar. Se você olhar para mim, se garantir em mim, na hora que eu tropeçar, como é que você fica? Eu preciso que você esteja olhando para o Senhor. Você esteja olhando para Ele, para você não só poder se desembaraçar, mas no momento que eu tropeçar, eu poder contar com você. Para me ajudar a levantar. E se eu estiver olhando para Ele, se eu estiver com firme propósito, olhando para Ele, para o que Ele me chamou, para a palavra dEle, para o caráter dEle, Quando você, que está do meu lado, tropeçar, eu vou ter condições de te levantar. Tem um louvor lindo do Sérgio Lopes, que agora me foge completamente a lembrança, a letra e o louvor. E numa próxima oportunidade eu vou procurar. E Ele diz exatamente isso, que a minha queda é o momento de você mostrar que você pode me levantar. E amanhã a tua queda não é para eu rir de você, não é para eu dizer que você está em pecado, não é para eu dizer que... Não, a tua queda é para eu te ajudar a levantar. O meu tropeço é para você orar por mim. É para você me dar a mão, para você me estender a mão e mostrar que verdadeiramente, nós mostrarmos uns para os outros, vivermos em comunhão, mostrarmos que Ele habita em nós. Agora o nosso critério é outro. Porque o critério que a gente tem na vida aí fora, por aí, é quando o outro tropeça, quando o outro se dá mal, a gente ri. A gente já acha a graça, não tem essas pegadinhas na televisão aí? Essas vídeos cacetadas da vida? O cara cai, se esborracha no chão, todo mundo... Se a gente vive em comunhão com o Senhor, quando alguém tropeça, quando alguém se esborracha no chão, a gente corre para socorrer. E esse é o compromisso. É, e é essa carreira que nós somos chamados a viver. Então Ele está dizendo, eu vou ler de novo. Desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Está em volta. Está em volta, tentando pegar um espacinho para achar uma brecha para entrar. E a gente está ali, atento. Firmado pelo Espírito Santo, com o olhar do Senhor. Ele se livrando disso. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, que é a vida de comunhão com Deus. Que é a vida do Espírito Santo em mim, que é o bom perfume de Cristo, que é a bondade de Deus em mim, que é o pagar o mal com o bem, que é o dar a outra face. Não é fácil. Não é fácil esse discurso. Lê o sermão do monte. Não é fácil. Aquela é a nova vida, a carreira que está proposta. Aquilo não é fácil. Aquilo ali, se a gente lê, não é nem poesia. É loucura total. Mas só é possível, porque tudo está consumado, porque Ele fez o sacrifício mais que o suficiente e porque Ele nos deu do Seu Espírito para nos capacitar, para imprimir em nós o caráter dEle, que passa a pagar o mal com o bem. Então, essa é a carreira que nos está proposta. Mas só é possível, se a gente estiver com o olho firme no autor e consumador da fé. A gente olha para o alto, mas eu posso olhar para você, olhando firme para o autor e consumador da minha fé, porque Ele habita em você. Eu posso olhar para a palavra, porque a palavra é Jesus. É a pessoa de Jesus revelada. É o verbo que se fez carne. Então, se eu estiver olhando firmemente para o autor e consumador da minha fé, eu consigo correr a carreira que está proposta. Então, o Senhor nos dá gratuitamente a revelação do Seu amor, da Sua graça. Nos dá gratuitamente a reconciliação com Ele, mediante a fé. Ele nos dá gratuitamente do Seu Espírito para nos capacitar a viver nessa terra. E automaticamente, como fruto dessa nova vida, a gente assume o compromisso de confirmar o que a gente crê passo a passo. Confirmar o que a gente crê em cada decisão. Em cada vez que alguém magoa a gente. Em cada vez que alguém faz pouco da gente. Em cada vez que aparece uma oportunidade. Seja lá qual for, você sabe qual é, você já está imaginando. Aí a gente diz, não, não é assim. O que meu pai quer é isso. Nós temos que ter intimidade com ele para saber o que ele quer. Não faça da graça de Deus, que é algo extremamente maravilhoso. Que é uma pérola riquíssima. Incomensurável. Não faça da graça algo medíocre, barato, algo que justifique você pecar. Deus me perdoa por perto. Não, é porque Ele me perdoa que eu não posso mais pecar. A bondade dEle, a bondade dEle, de que tudo isso que a gente falou até aqui, me constrange ao arrependimento. Não que a gente passe a ser super-homem, mulher maravilha. Mas no momento que a gente vai, a bondade dEle, a lembrança, os olhos firmados nele, constrange. A gente fala, puxa, ai, como é que eu posso fazer isso? Como é que eu pude fazer isso? Como é que eu pude pensar? E corre. Corre para o esconderijo. Fecha a porta do quarto e clama por misericórdia. Clama por perdão. Clama por socorro. Está fraco, não está conseguindo. Pede força. Ele dá. Ele dá. Então, a vida, a vida, a carreira que nos está proposta, é uma carreira de compromisso. E é algo tão fantástico, que nem isso a gente pode fazer. É dom de Deus. No momento que você reconhece tudo que a gente falou, a graça, a bondade, a misericórdia, o perdão, o sacrifício, a vinda, a vinda de Jesus, o sacrifício de Jesus, a ressurreição de Jesus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Ele me capacita a viver a vida que ele me propôs. É bom demais. Andar com Jesus é bom demais. Tem luta? Tem. Ele falou que vai ter aflição. Ele falou aqui assim, considerai atentamente em Jesus que suportou o tamanho e a posição dos pecadores. Então, tem luta, tem dificuldade. Se ele teve, ele, que é muito maior do que eu, que não dá nem para comparar, como é que eu não vou ter? Mas ele me capacita. Porque ele disse, eu venci o mundo? Se ele vem habitar em mim, me faz mais que vencedora. Que o vencedor habita em mim. Não tem como o vencedor ser derrotado. Não tem. Não tem hipótese. Como é que você vai derrotar o vencedor? Aquele que já venceu. Porque o diabo, o nosso adversário, o adversário de Cristo, ele não vai ser derrotado. Ele já foi derrotado. Lembra? Está tudo consumado. A derrota dele já está consumada. Então, se o vencedor vem habitar em mim, eu sou mais que vencedora. Eu sou conduzida em triunfo. Porque a presença dele me conduz a correr a carreira que me está proposta. Medita nisso. Pensa nisso com carinho. Leia a palavra. Começa lá no Novo Testamento. Começa em Mateus. Vai lendo, vai lendo. Até chegar aqui em Hebreus, que é mais para o finalzinho do Novo Testamento. Vai lendo com calma. Vai orando. Vai pedindo a Deus. Senhor, o nome de Jesus me traz revelação. Me traz entendimento que eu preciso. Você vai ver que Ele vai te dar entendimento. Assim como Ele te capacita. Mantém teus olhos firmados no autor e consumador da nossa fé. E não deixa, não aceita quem faz da graça de Deus algo barato. Algo com que você tem mérito. Algo com que você pode barganhar. Que Deus é bom, então eu vou fazer isso e Ele vai me dar aquilo. Não é assim que funciona não, irmão. Deus tem compromisso com a sua palavra. Deus tem compromisso com a santidade. Deus tem compromisso com o amor. Leia a palavra, medita nela. Não fica ouvindo, não. Jesus veio para acabar com isso. Só um pode interpretar a palavra. Leia a palavra e interpreta como quiser para os outros. Ele veio para acabar com isso. Tirou da mão dos religiosos. E botou uma Bíblia na mão de cada um. Agora, lê, em oração, que Ele vai falar contigo. Ele falou comigo. E eu não sonho em nada melhor do que você. Tenha essa certeza. A vida de compromisso com Cristo é a vida de vitória. Confirmação da tua decisão. Paizinho, eu te peço em nome de Jesus, que tu sustente os nossos pés. Que tu sustente a nossa mente e o nosso coração firmes em ti. Nós queremos te agradar, porque nós somos gratos a ti, pelo tanto que tu nos deste. Pelo tanto que tu nos concedeste. Por isso, Paizinho, enche-nos do teu Espírito. Enche-nos, Senhor, do teu entendimento, da tua vontade. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Para que a gente consiga correr a carreira que nos está proposta. Nós te amamos, Senhor. Nós queremos adorar o teu nome. Queremos glorificar o teu nome com as nossas vidas. Com o nosso meditar, com o nosso agir. Tenha primazia, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te agradeço mais uma vez por estar aqui conosco. Jesus te abençoe e te guarde. Até a próxima.